Salve rapaziada, tamo finalizando aí a rifa, ó Pra quem não tá sabendo, tá rolando uma rifa de uma GoPro Hero 3 mais Black E de uma GoPro Hero 4 Silver Primeiro lugar vai ganhar essa GoPro aqui, Hero 4 Segundo lugar vai ganhar Hero 3 Terceiro lugar, retrovisor Super LED, mano Então tá acabando, só tem mais 30 números, mano Se você quiser adquirir, clica no link que vai tá aqui na descrição Aproveita, mano, que depois disso já era, não tem mais choro nem vela, firmeza? E mano, queria dar um recado aí pra vocês também Vocês que tem muito vídeo que tá saindo aí no canal O pessoal não tá assistindo porque não tá se inscrevendo no canal, mano Se inscreve aí no canal, clica em se inscrever E ativa aqui o sininho, é muito importante Porque assim você vai receber notificação de vídeo novo A opção que tem que tá marcada é essa aqui, ó, todas Beleza? Aí dá um okzão, já era Eu queria também dar um recado aí pra vocês, ó Do meu segundo canal, mano Se inscreve aí no meu segundo canal, que é Vlog do Tavares Lá vou soltar vários vídeos diferentes, demorou? E rapaziada, a gente vai tá indo hoje lá na Honda Ver quanto que custa aí as peças pra gente colocar na moto E a gente vai ver algumas peças, mano Porque o projeto montadinha não acabou Eu fiquei sabendo que algumas peças não vale a pena comprar paralela Vale a pena comprar direto na Honda Porque na Honda, por incrível que pareça As originais são mais baratas E mano, da última vez que eu fiz a montadinha E realmente tinha várias peças Que eu comprei direto na Honda original Que era mais barato Do que as paralelas que vende lá no Mercado Livre E vende lá na General Zoro Pra quem é daqui de São Paulo, mano Esse projeto não acabou A gente vai lá hoje ver o valor das peças E se vale a pena A gente vai comprar pra fazer Continuar aí o projeto montadinha 2.0 Projeto não acabou aí Pra quem tava perguntando E mano, não é porque eu não coloco no título do vídeo Projeto montadinha Que quer dizer que o projeto acabou Vocês podem ver aí que eu já coloquei os ferros aí Estilo BMW F800 E esses daqui são exclusivos, hein mano Também coloquei aí a lâmpada Super LED na moto Retrovisor de BMW F800 Que ficou chave A primeira coisa que eu fiz nela foi isso E também coloquei aí o escape de lata Mano, tá fazendo barulho top Se você não assistiu esses vídeos aí Fazendo essas alterações, mano Vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo Assiste lá Se você perdeu um desses vídeos, firmeza? Certo, certo rapaziada Então estamos encostando lá na Honda Agora nesse exato momento Pra ver as peças aí Do nosso projeto, né 2.0 montadinha 160 Vamos encostar lá porque Mano, como eu disse pra vocês Talvez as peças na Honda Sejam mais baratas Do que no Mercado Livre Que é geralmente onde eu compro Eu compro geralmente no Mercado Livre Mercado Livre tem de tudo Então é lá que a gente compra as coisas da moto Lá é o canal Inclusive o escapamento eu já comprei lá Protetor de carenagem eu comprei lá Compro tudo lá, mano Já deixa o like aí Se você gosta desse projeto Se inscreve no canal Pra não perder nenhum episódio Das alterações que vai ter na moto Se não for inscrito Se inscreve, né Não sei se eu falei isso Caraca, tô brisadão Ativa o sininho, mano Também Me segue lá no Instagram Arroba Tavares 160 Lá eu posto várias novidades do canal E não se esquece também, mano De se inscrever naquele meu novo canal Que também vai estar aqui na descrição do vídeo Que é o vlog do Tavares Lá eu vou soltar vídeo diferenciado, entendeu Os vlogs Vídeo de jogo Vou tentar jogar um GTA V Vida real Vai ser da hora Então se inscreve lá que vai ser massa E bora que bora Vamos Caramba Quando é dois caminhões assim do mesmo lado É embaçado, mano Quebra as pernas, velho Depois fecha a rua Não vai Tipo, não vai Não vai, não racha Tá ligado Aí complica Da última vez eu comprei a máscara Da outra moto Máscara do farol E a aranha do Do painel lá Eu comprei lá em São Paulo Na rua General Osório Vai pra lá, filha Sabe que aqui não vai dar Olha o golzinho ali também Sabe que por aqui não vai dar Mas aqui é duas faixas É que os caras Estacionam o carro aqui mesmo Mas enfim Última vez que eu fui comprar Comprei a aranha E a máscara do farol Lá em São Paulo Depois eu fui verificar na Honda Era mais barato Ó Tomei naquele lugarzinho Gastei dinheiro à toa Comprei um bagulho em paralelo Sendo que eu poderia ter comprado a original Então agora eu prefiro ir lá e E conferir o preço Se for o melhor lá Eu vou comprar lá Lá é claro Ah Olha que brisa Chegando lá rapaziada Eu volto aí com vocês Demorou? E aí também vou falar o preço pra vocês E comparar com o preço Que eu tinha visto no Mercado Livre Já estamos encostando aqui na Honda Já está chegando moleque Nossa E esse gato aqui O cara meteu louco Deu a sete e já foi Quis nem saber Pra Honda aqui ó Vamos lá e vamos perguntar Quanto que vai ser o preço Encostar a moto aqui ó Papum Duas horas depois Certo rapaziada Vim aqui na Honda já Como vocês viram aí Pediu o orçamento ali pra menina De quanto ficaria as peças Claro a primeira coisa que a gente altera É a frente da moto né Coloca a frente da Titan Que é o que chama mais atenção Depois a gente altera isso aqui ó Carenagem e tal Talvez a traseira Que é os principais mesmo A gente já fez Que é os retrô Os ferro E o E o escape de lata Quem sabe mais pra frente aí Até cromar alguma coisa no motor A gente conseguir uma parceria aí Top Mas enfim vamos lá Carenagem Que é a máscara do farol Ficou 75 e 58 A tampa do farol Que seria a aranha né Ficou 47 E o que é mais caro aqui na Honda Que realmente não vale a pena mano É as carenagem Essas daqui do lado do farol Da Titan Que cada uma mano Aqui é 84 reais e 38 centavos Então o total ficou aí de 291 reais Se comprar só essas Carenagem lateral aí paralela mano Já compensaria mais do que Comprar tudo 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 paralelo Entendeu É É o embaçado aqui mesmo É como eu disse As carenagens mano Que de resto É barato Essas partes de plástico assim ABS Que não tem tinta Não tem nada É barato mano Aqui Compensa mais do que comprar o paralelo Agora 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 essas partes que é pintada mano Infelizmente aqui é uma facada É aí embaixo Tá ligado Mas é isso Eu Tô querendo muito trocar a frente Aí colocar a frente da Titan Na Na nossa moto aí A mim é uma fã né Colocar a frente da Titan Pelos valores ali Vale a pena até Só não vale a pena Essas carenagens né A não ser que eu queira Deixar tudo original mesmo Tem radar Então tá suave Então acho que eu vou Pra frente da Titan Eu só não sei se eu vou Colocar as carenagens Do farol ali Que é Essas bananinhas lateral Original Mas eu queria Pro original né Original é melhor Eu não gosto de comprar As coisas pelo OLX Peça de moto É meio embaçado Você compra pelo OLX É roubado A maioria é tudo roubado Então se você tá comprando Um bagulho lá Que é roubado Você tá alimentando Algo que pode te prejudicar Mais pra frente mano Não adianta falar aqui não Entendeu Eu não tô falando Que é todas as peças Que você vai lá na OLX Que é roubado Isso é Eu estaria aí Generalizando muito Mas assim Anda pela rua Mas assim Grande parte é Você olha pelas imagens Das peças Mas enfim Vou colocar aí A frente da Titan É a próxima fase aí Da Do projeto 2.0 E vamos ver Se vai ficar da hora Né mano Vocês viram que a outra moto Aí tinha ficado top Eu só não sei Se eu vou pôr mesmo É a traseira Traseira é embaçada Outra traseira Que eu coloquei lá Da Titan É bonita Mas Questão aí De função De levantar a placa É horrível Não tem como Fica feio E é treta Pra deixar bonito O bagulho Então é isso aí Rapaziada Se você quer Que eu também Coloque a frente Da Titan Aí ó No lugar da fã Já deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder As alterações da moto E me segue lá no Instagram Já coloquei os ferros aí O escape de lata A gente veio aqui no cartório Resolver um belzinho E mano Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Tavares 160 Vral Fui Tavares 160